Olha esse flagrante aí. Ladrão em frente a uma loja de roupa. Vamos lá para o governador Valadares, olha o que esse cara faz. Alô, Sargento Washington! Alô, Egino! Rio Doce, vai do Rio Doce. Lá faz calor, mas lá tem ladrão também. Veja o que ele fez aí, ó. Não, gente, olha o que esse cara faz numa porta de aço. O que ele é? Ladrão. O que ele é? Ladrão. O rap e tudo. Aí, por fim, ele usa uma barra de ferro para bater. Aí ele começa a destruir uma porta de vidro para quebrar a porta. Graças a Deus, com o barulho, os vizinhos começaram a gritar. Olha o que esse cara faz. Não, não estou acreditando nisso. É só aqui no Brasil, gente, você vê uma coisa dessa. Olha o que ele fez. Quebrou o vidro, rapaz. Ele quebrou o vidro, rapaz. Aí ele conseguiu fugir. A polícia está buscando ele incansavelmente. Ô, Sargento Washington! Parece que os senhores já pegaram esse vagabundo aí, ó. Eu tenho informação, eu estou sentindo o cheiro, porque ele está na cheirosinha. Olha a cara dele! Ladrão. Ainda vai falar que nós somos racistas. Ainda vão falar que eu chamei ele de gordo. Ele está ruliço, rapaz, está ruliço. Sargento Washington, comando, comando Sargento Washington de Governador Valadares. Me fala se esse vagabundo... O STF deixa eu chamar ele de vagabundo ou não? O Direitos Humanos deixa eu chamar ele de vagabundo? Não deixa. Mas vou chamar assim mesmo. Porque o dono do comércio vai ficar no prejuízo. Eu vou aguardar aqui, porque o Sargento Washington é bom pra caramba. Pelo amor de Deus, Sargento Washington! No QAP! Fala pra mim se esse vagabundo foi preso ou não. Estou aguardando. Estou aguardando.